Ainda nesse assunto o UOL traz uma atualização da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro Voltou atrás, pediu o fim do sigilo nessa ação que está aí em trâmite no TSE A defesa do ex-presidente pede que a justiça retire o sigilo que foi imposto às alegações finais Apresentadas naquela ação que o ex-presidente é alvo por abuso de poder político e uso indevido da comunicação As alegações finais são as últimas manifestações do relator, que é o Benedito Gonçalves, para liberar o caso para julgamento Para a defesa de Bolsonaro, o ministro poderia divulgar as manifestações mantendo o sigilo somente no que considerar pertinente Mudou, portanto, de opinião a defesa de Bolsonaro A defesa recuou desse pedido, a expectativa é que o julgamento ocorra ainda nesse mês Então o sigilo não foi mais solicitado pela defesa de Bolsonaro, Chico Deve-se considerar que ele tem alguns argumentos que o favorecem Mas tudo se encaminha para inelegibilidade É o que está aparecendo, que todo mundo está apostando Eu acho que é quase inevitável Até por isso que a gente acabou de falar O PL está especulando aí, falando de nomes, procurando nomes Porque acha que Bolsonaro não vai estar apto para concorrer Então a defesa vai fazendo seus movimentos Mas acho que dificilmente Bolsonaro escapa e dificilmente continua elegível Obrigado 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 Obrigado